Já está? Já está? Já está? Já está? Vai ser muito engraçado com o o bem. É excelente. Sim, sim, sim. É um sonho, filho. Não estou muito bem aqui num lado. É um sonho, filho. Sou, sou. É chato. É chato bem. É que é isso que você está? Não, não, não... É a sound. Tchau.